Olá, boa noite! Você e um grupo de amigos tem uma ideia genial. Criar uma empresa de base tecnológica que apresenta um serviço ou um produto em escala mundial. Este é um modelo típico de uma startup que está em crescimento no país. Só no ano passado, o setor movimentou cerca de 140 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software. Em Minas Gerais é destaque no cenário nacional. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Rede Mídia começa agora. Aqui no estúdio estão o empresário Leonardo Soltz, idealizador e apresentador do Startup Show. A gente vai explicar direitinho o que é essa competição daqui a pouco. E Ana Martins Barbosa, diretora executiva do Orb Conecta. Muito obrigado por estarem aqui no Rede Mídia. Nós é que agradecemos. Um programa que vai tentar mostrar para as pessoas o que é uma startup, como funciona esse modelo de negócio que é escalável. Vou começar aqui com a Ana. Explica para a gente um pouquinho então. O que é uma startup? A gente tem uma história de startup no Brasil de 10 anos, que é muito pouco nos Estados Unidos. Em 1950 já tinha aqueles mega computadores. Queria que a gente explicasse um pouquinho para as pessoas, o Léo e a Ana, o que é uma startup, como ela se desenvolve, como é esse modelo de negócio. Muito bom. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Basicamente, a startup é um negócio iniciante que busca um modelo, uma forma de operar que seja repetível e escalável. Vamos simplificar um pouquinho mais ainda. Basicamente, através da tecnologia, você consegue um produto, uma forma de operar que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consiga usufruir daquele benefício. Então, ele não está condicionado, muitas vezes, a um espaço físico, não está condicionado a uma cultura específica, mas é algo que o mundo todo pode utilizar, porque é exatamente um modelo que foi encontrado, que ele é repetível, serve para qualquer pessoa e escalável. Leonardo, dá um exemplo para a gente desse modelo que consegue uma escala mundial e usa tecnologia para isso. Porque se você for ter uma sede, por exemplo, de uma empresa de biotecnologia, ela não consegue atingir de imediato ou de poucos meses o mundo inteiro. Dá um exemplo, como é que funciona esse modelo de empresa com base tecnológica e que é escalável para chegar ao mundo todo? A gente pode colocar que uma startup é efetivamente uma empresa nascente, mas nós, antigamente, em outros tempos, antes dessa década que você mencionou, sempre existiram empresas e empreendedores que começavam nos seus respectivos negócios. E esses respectivos negócios, se fossem começar hoje, seriam denominados startups. Empresas nascentes que têm, ou no meio ou no fim, nessa nova economia, a base tecnológica. Um exemplo mais comum a todos nós, que vai ficar muito fácil de perceber, é o Uber. O Uber é uma empresa que foi fundada com uma tecnologia no meio para chegar a um fim e que existe uma conjunção entre o 1.0 e o 2.0. O que é isso? É uma empresa que atua dentro de um modelo de relacionamento que os táxis eram os proprietários naquele momento e hoje ela atua servindo a uma sociedade, ou seja, você tem um cidadão de um lado, você tem um aplicativo do outro e o motorista nessa interface. Então, efetivamente, o Uber é um exemplo muito claro para a gente conduzir esse processo do que é uma empresa que tem um produto como meio de base tecnológica. O serviço é o mesmo. Ela leva pessoas de um ponto A a um ponto B, mas ela se utilizou de uma tecnologia no meio que fez com que essa modalidade pudesse ser mais inclusiva, ou seja, um conjunto de pessoas que estavam numa economia como a nossa vem presenciando, uma economia recessiva, que foram atrás de uma solução que pudesse abarcar a vida e os seus propósitos. Quando a gente fala de uma empresa escalável, a gente também presta atenção na questão do lucro. Por exemplo, uma empresa de base tecnológica, ela não tem o custo dela muito alto, então o lucro cresce muito mais rápido que a despesa dela. Então, coloca isso para a gente também, Ana. Por que base tecnológica? Porque possibilita esse crescimento do lucro numa escala... Sim. Enquanto que o custo operacional é baixo. Perfeito. Faz todo sentido isso. A tecnologia, por exemplo, acho que esse exemplo que o Léo deu foi muito oportuno exatamente por isso. Os taxistas, eles precisavam das cooperativas, as cooperativas precisam dos seus escritórios, muita gente para poder operar isso. Os táxis, e mesmo assim, muitas vezes era um trabalho mais corporativo, porque você não consegue a cooperativa, ela não conseguia ir até o cidadão. Quando chega a tecnologia e está no seu celular, a tecnologia, ela engloba muito mais com um custo muito menor, através de um software. Então, e quem que vai administrar e quem que vai cuidar desse software e de toda a experiência que o produto proporciona ao consumidor? Muitas vezes é um time mais enxuto. Precisa do programador, precisa da pessoa de comunicação, pessoa do sucesso do cliente, né? Então, exatamente através de uma equipe mais enxuta, e a tecnologia, a disposição de todos, no seu dispositivo, no seu, de todo mundo que tem um celular, você consegue aplicar isso. Então, a tecnologia, ela proporciona essa questão de você ter um custo menor e o serviço, muitas vezes, muito mais pulverizado. Inclusive, o próprio meio de comunicar esse serviço ao cidadão também mudou nessa última década. As mídias mudaram. A forma de contato dos consumidores, de todos nós, dos heavy users, que são como nós somos chamados compulsivamente, porque nós vivemos o celular, nós vivemos o mobile, e essa vida no mobile, que é uma vida que traz benefícios e, em alguns casos, também traz outros pontos de vista que a gente pode abordar aqui ou não. Mas, efetivamente, sobre o ângulo propositivo e positivo, a economia que foi feita foi uma economia de profissionais, e não só apenas, ah, mas então tem desempregado. Não, não é bem isso. As pessoas foram, estão sendo redirecionadas para outras funções que requerem a elas um expertise, uma experiência diferenciada. Mas a coisa continua girando, a bola continua girando, as mídias estão aí fazendo com que as pessoas possam interagir umas com as outras e fazer o uso, da melhor forma possível, dos aplicativos, das aplicações e das nossas startups que estão aí direcionadas pelo Brasil e o mundo afora também. Mas falta mão de obra especializada nesse setor? Os especialistas dizem que são 460 mil vagas de trabalho e que só 15% dos nossos estudantes universitários estão preparados para isso. Eu falo, então, para o seu público aqui, olhando na câmera, falta, pessoal. Vamos buscar um entendimento muito claro de que a tecnologia veio para ficar, ela já está aí. E a gente está buscando exatamente isso quando a gente participa de um programa como esse e outros tantos, quando a gente vai às nossas entrevistas, nós precisamos sensibilizar as pessoas para esse novo modelo de profissão, essa nova forma de contato interpessoal e da empregabilidade. Empregos não faltam. Então, se você está desempregado, está vendo o programa, vai buscar um pouquinho mais sobre tecnologia, sobre inovação, sobre empreendedorismo. A nossa sociedade precisa mudar nessa direção, ela precisa construir novas métricas de empregos e de oportunidades. E os empregos estão aí, como você mesmo citou. Outro dado, Ana e Leonardo, é que o SEBRAE Nacional diz que de cada cinco, de cada dez estudantes, cinco têm a vontade de fazer o próprio negócio, e preferencialmente um modo digital. E que entre esses cinco, pelo menos dois ou três têm ideias geniais. Vocês acham que esse é o caminho? Isso é uma pesquisa do SEBRAE também. É muito interessante essa pesquisa, porque, na verdade, ela retrata uma geração que começou a pensar em propósito. Por que eu estou falando isso? Uma geração em que ela, a gente vê, cinco em cada dez, ou seja, 50% está pensando em criar o próprio negócio, não necessariamente isso significa que ela está querendo criar uma coisa que vai ser dela, que vai ser dono, mas simplesmente de criar algo novo, né? Então, isso indica que o mercado do jeito que está hoje está vindo uma geração agora que se vincula exatamente a isso. Qual é um problema da sociedade que eu posso realmente resolver de forma eficaz? Então, esses jovens, né? Essa geração que está vindo aí é uma geração que busca exatamente essa questão do criar. Por quê? Porque elas estão muito mais vinculadas a resolver problemas reais e aí que surge uma geração que está totalmente adepta a novas tecnologias, novas experiências, criar novos negócios. Isso é muito positivo para o país, principalmente porque a gente vive num país que tem inúmeros problemas a serem resolvidos, ou seja, o mercado está mais fértil do que nunca e a gente tem agora uma geração que decidiu não se conformar, mas criar, ser proativa, protagonista nesse cenário de problemas, né? Então, essa pesquisa, eu acho que ela retrata algo muito positivo para o nosso país e isso também é uma alerta para as empresas. Empresas que estão aí já no mercado há mais tempo, o ambiente das empresas também precisa ser um ambiente em que os funcionários, os colaboradores, os jovens possam conseguir criar coisas e realmente trazer essa mudança. A pergunta, então, seria essa, que o jovem deve fazer, o empreendedor pode ser jovem, não precisa ser jovem, pode ter experiência também. É isso que eu ia falar. O que as pessoas precisam fazer? Essa pergunta. O que a sociedade precisa para eu desenvolver? Essa é uma pergunta. É, e eu acho que é importante pegar o contraponto que a Ana mencionou e agora, nós estamos falando de jovens, de jovens, a pesquisa do SEBRAE de jovens. Nós temos uma cultura empreendedora nos jovens. Isso é muito importante, é muito bom ouvir e perceber isso, porque nós precisamos sair de uma cultura do empregado para uma cultura do empreendedor. Essa mudança percebível numa pesquisa como essa, em outras que estão sendo difundidas, Brasil afora, mostra que esse jovem, ele já percebe, esse jovem nativo digital, ele já percebe essa realidade, esse momento e essa necessidade. Mas eu acho que é importante a gente citar também um público mais velho, que já, que é da geração 1.0, e que está se sentindo um peixe fora d'água. A geração 1.0 é a minha geração. É a minha também, a nossa geração. A gente nasceu 1.0, mas já deu um pulo. Exatamente, a gente pegou 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, a gente evoluiu junto com a evolução. Mas nós não somos nativos digitais, então, portanto, eu não posso estar sentado aqui discutindo tecnologia, eu não posso estar colocando a tecnologia em funcionamento, inserindo-me e inserindo-a no mercado, construindo isso. Esse pedacinho é muito importante para quem passou pelo 1.0 e está ali, opa, eu perdi o emprego. E agora? Essa pergunta está acontecendo muito dentro de consultórios, inclusive psicológicos. As pessoas estão se revendo, elas estão se redescobrindo, e isso traz muita dor também. É importante que as pessoas percebam que, e é que elas vislumbrem, que há um caminho, há uma solução e que essa solução precisa ser entre dentro de um processo, conheça uma aceleradora, entenda o que é a tecnologia, busque conversar com pessoas mais jovens, porque a nossa posição como 1.0, a nossa bagagem, ela é extremamente importante, porque se, por um lado, nós estamos vivendo um novo tempo com novas tecnologias, novas bandeiras, novas formas de interagir, nós também precisamos daquela moçada que está ali mais ativa, mais presente, mais eminente, mais constituída, e dessa experiência que eles trazem. Então, ao meu ver, acredito que a Ana também, a construção de uma simbiose é o grande ponto assertivo para que nós possamos dar esse salto. Eu acho que é uma conexão entre os jovens e os mais maduros, os mais experientes. Eu vou só citar um exemplo de uma startup que se chama a Grail, que é uma empresa de biotecnologia, o Bill Gates, todos conhecem, mega empresário do setor de tecnologia, investiu lá um bilhão de dólares, que é no desenvolvimento de pesquisas para detectar o câncer mais cedo, quando ainda é possível curá-lo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a Startup Show, uma competição que vai reunir empreendedores digitais com ideias inovadoras. E o Leonardo vai dar todos os detalhes para a gente. Até já. Estamos de volta com o Rede Mídia, que hoje fala sobre as startups e empresas de base tecnológica em crescimento em todo o mundo, não só no mundo, no Brasil também. A gente tem aí o Brasil entre as dez potências tecnológicas do mundo, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software. Existem no Brasil cerca de 5 mil startups. Minas Gerais, em destaque, é o segundo estado brasileiro com mais startups, cerca de mil. O Leonardo acredita que já subiu um pouco, esses dados são de 2017. Com certeza, esse dado já é maior. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, pegando o gancho do bloco anterior, sobre os tipos de emprego, tipo de profissões surgidas com a internet 2.0. O que está vindo por aí? Bom, a primeira é o próprio desenvolvedor, que é esse profissional que cuida desse back-end, que é a parte de trás daquilo que se coloca depois como um aplicativo que nós vamos manusear no nosso dia a dia. Esse profissional, inclusive, é um profissional hoje que tem uma folha e representa numa folha de pagamento valores que podem superar 10, 12 mil reais. Em alguns estados, eles superam até os 20, a casa dos 20 mil reais. É uma profissão em grande evidência. São pessoas que buscam as aplicações e o que está por trás dela, que são os bits e os bytes, as linguagens que são utilizadas nas mais diversas para que a gente possa ter aplicativos cada vez mais fáceis, ágeis, friendly, como nós chamamos. Existem outras, né, Ana? Eu tenho uma que é muito legal, que é o aplicador de meme, o criador de memes. A gente viu na Copa do Mundo agora, voltando a falar do Neymar, o Neymar, toda hora ele caía, no dia seguinte ou dois dias depois, a gente viu vários memes. Existe esse mercado para esse profissional criador de memes. Exatamente. E esse é gostoso de ser. É um profissional bastante bem-humorado, tem que ser minimamente bem-humorado. Essa questão do surgimento de novas profissões é um alento. Eu acho que por um momento em que a gente entende que a tecnologia chegou para ficar, onde eu me encaixo? Então, hoje, a principal característica de um profissional do futuro, vamos dizer assim, é exatamente a empatia, você se colocar no lugar do outro, é você encontrar habilidades que são essencialmente humanas. Então, eu acho que a tecnologia chegou para ficar e ela chegou também como uma oportunidade de trazer o ser humano à sua essência. Porque aquilo que for repetível, aquilo que tiver que ficar repetindo e automatizado, a tecnologia vai fazer muito mais rápido e melhor. Então, nessa parte do criador de memes, é uma profissão nova. Gestor de mídias sociais, uma pessoa que pensa muito na experiência, por exemplo, empresas como Netflix, eles pensam o tempo todo na experiência do usuário, como que aquilo vai se tornar personalizado. Isso não é exatamente o desenvolvedor que faz, mas é uma pessoa criativa que pensa na experiência das pessoas. O próprio copywriter, né? Exatamente. O próprio copywriter. Então, nesse sentido, tem muitas novas profissões chegando e aí é o momento de a gente desenvolver essas habilidades, são chamadas de soft skills, né? Que são as habilidades essencialmente humanas, como criatividade, se importar com o outro, saber se colocar no lugar do outro. Isso deixou de ser um bônus para ser essencial nessa era da tecnologia. E a gente pode contar também com as profissões liberais dessa nova fase, dessa nova era, os youtubers, os facebookers, os instagramers. Os digital influencers. Os digital influencers. Essa geração, e que inclusive são profissões que remuneram maravilhosamente bem desde que você consiga acertar o foco. É o empreendedorismo em ação novamente. Essa moçada está se desenvolvendo, criando as suas novas tendências, as suas novas profissões. E isso pode ser amplamente explorado para quem é e por quem é nativo digital e por quem também não é nativo digital. Os copywriters, por exemplo, são esses profissionais que criam os textos que são incisivos e que são extremamente importantes para que uma campanha possa ser assertiva ali dentro das redes sociais pelas mais diversas mídias que existem. Esse profissional é um profissional que pode ser alguém que trabalhou durante muitos anos como um redator de uma agência de publicidade e que foi desempregado porque as agências mudaram o seu way of life, o seu jeito de ser. E é isso que a gente está buscando. Mostrar para essas pessoas aqui no seu programa que existe a possibilidade, sim, de uma recolocação à altura desse novo tempo. Você pega essa geração 1.0, parcela 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que é o que você está fazendo. Exatamente. O Leonardo Soltz, ele é empresário e está promovendo, ele apresenta e promove esse Startup Show, o Reality Show de empreendedores digitais inédito. Eu queria que você falasse como é que é a inscrição, quem são as pessoas que podem participar, essas pessoas que têm muita criatividade, querem apresentar um projeto e tem vencedor também. Nós estamos impulsionando essa nova economia com o Startup Show. Nós buscamos junto com as aceleradoras, com todo o ecossistema nacional, não só o mineiro. O programa foi lançado com o patrocínio da IBM. Foi um projeto que foi construído ao longo dos últimos três anos e ao longo dos últimos dois anos concebido de uma forma muito propícia para que nós pudéssemos absorver da melhor forma possível toda essa grande evolução das Startups, todo esse movimento e trazer a essas Startups a possibilidade de se divulgarem no mercado. Então, o programa tem um conteúdo muito proprietário, muito realizável e concebido com o intuito de que aquela startup que tem uma ideia, que tem o seu mínimo protótipo viável, começou a escalar a sua ideia, já está com um produto que a gente chama de versão beta, colocou no ar, mas ainda não está pivotado, ainda não está faturando, ainda não tem um número de usuários, porque essas são duas métricas muito importantes na área de tecnologia. faturar, que é o 1.0, você precisa faturar quando você abre uma empresa e o segundo é, você pode não estar faturando, mas você tem número de usuários e número de usuários hoje nessa nova economia é tão importante quanto aquele faturamento do Plim Plim, da caixa registradora lá do século passado. O Startup Show, ele foi concebido então como uma competição propositiva. as pessoas interessadas que tenham startup, elas entram dentro do nosso portal www.startupshow.com.br ali elas entendem por vários tutoriais o que elas precisam fazer, preenchem uma ficha de inscrição que não demora mais do que cinco minutinhos, colocam dois vídeos, um pitch, que é a exposição da ideia daquele projeto que ela tem, o que ela percebeu que ela pode mudar, como ela pode fazer isso, de que forma ela precisa de pessoas e de processos para que isso aconteça e qual é o objetivo final e quanto ela quer, inclusive, para fazer isso acontecer. Esse é o pitch. O pitch é aquela ideia da pessoa que entra no elevador com o executivo, chefe, eu tenho uma ideia para você. Aí o chefe fala com ele, poxa, ok, você tem dois minutos para me falar. Então é mais ou menos essa linha. Positivo, é exatamente isso. Em dois minutos você precisa colocar a sua ideia, poder de síntese, vem pessoal, poder de síntese. E a partir do momento que você coloca o pitch, você também coloca o mini-doc. E o que é o mini-doc? Então são dois vídeos. Uma inscrição que demora cinco minutinhos, que já é inclusive base para uma avaliação do Watson, da IBM, que é o cognitivo em ação. Nós já estamos com um produto que consta e conta com o cognitivo, é como base dessa transformação. E a partir daí ele joga dois links e essa inscrição dele está feita. Aonde ele vai entrar na competição? Ele vai ser avaliado pelo Watson, pelo nosso grupo de mentores e a partir de então escolhidos serão 27 competidores. Esses competidores vão se apresentar ao longo da semana, segundas, terças e quartas, em programas editados por nós, exatamente com esse pitch e com esse mini-doc. Ou seja, com aquela ideia e com quem está por trás da ideia. E o mini-doc é exatamente isso. Também dois minutinhos aonde aquela startup vai contar para a gente quem é que está por trás dela. Qual a história daquela startup? O que aconteceu para ele chegar ali naquele momento e conduzir-se àquela solução? Existem muitas histórias de vida, muito bacanas, inclusive, que a gente já vem recebendo. São muitas e muitas inscrições que já estão chegando de todo o Brasil. Nós fechamos o nosso processo agora no dia 19, mas a grande questão de um programa, um reality show ou um programa de competição como o nosso é demonstrar a ideia, aquilo que ela objetiva, mas por trás, demonstrar quem está ali. O que aconteceu com aquela pessoa? Qual a história de vida dela? Então, nós temos ideias de vários lugares, inclusive muitas do interior de Minas e é importante a gente estar aqui no seu programa falando sobre isso porque nós queremos que você do interior e da capital aqui de Minas Gerais traga a sua ideia para o Startup Show. É importante que você coloque aquilo que você está sonhando, aquilo que você já idealizou, aquilo que você quer para a sua startup e para a sua vida. E quando a gente fala do Minidoc, a gente fala exatamente isso. O que aconteceu com essa startup? O caso, por exemplo, que está lá no nosso tutorial. O menino, o pai dele era caminhoneiro, dois irmãos em casa, ele e o mais velho, normalmente é o mais velho que fica com a contribuição de gerir a casa, estudar, e a ele é dado mais destaque e foi exatamente o contrário que aconteceu. Eles escolheram esse mais novo para ser o tutor da casa, deram a ele condições para que ele pudesse estudar numa escola técnica mineira, ele conseguiu fazer o seu curso, ele conseguiu receber um computador a duras penas e isso é muito bonito de se ver, é emocionante ver isso. Eu me emociono quando eu vejo cada uma das inscrições porque tem gente por trás do processo. Quando as pessoas começam a discutir o processo de tecnologia, a máquina, ocupando o lugar do homem, como é que fica o meu emprego? Primeiro que a gente discutiu bastante aqui no programa a questão da empregabilidade ou da retomada dessa empregabilidade das pessoas. Basta que as pessoas busquem e entendam que isso vai acontecer, que é uma necessidade e que elas se ocupem com os seus expertise, com as suas experiências. Agora, essa moçada jovem que às vezes sai do interior em busca de uma oportunidade, ela tem um caminho certo no Startup Show. Ela vai precisar contar para a gente o que aconteceu nas histórias de vida, na história de vida dela, das pessoas que estão com ela. Normalmente uma startup é feita por mais de uma pessoa. Nem sempre, mas às vezes sim. Então o que a gente está buscando é que história tem por trás? E quando a gente embala tudo isso num programa de sete minutos, eu estou dando para essa pessoa a oportunidade dela construir uma história. Aquele produto que vai ser divulgado nas nossas redes sociais, no canal do Startup Show, ele vai virar um presente para aquela startup também. Aquilo é como se fosse um comercial de sete minutos dela, onde ela vai pegar, vai viralizar, vai mandar para todas as pessoas mostrar o que aquela startup dela tem. É uma forma de divulgar. Se ela conseguir seguir na competição, nós temos nove semifinalistas, essas nove semifinalistas serão ouvidas novamente pelo programa, ou seja, os programas serão avaliados por três jurados na semifinal, três grandes especialistas nacionais, nomes fortes como Felipe Matos da Startup Farm, que é hoje uma grande referência, montou inclusive uma nova empresa, Gil Jardelli, um especialista em tecnologia, um professor catedrático, Henrique Portugal, do Skank, uma pessoa que tem ali no DNA, a tecnologia, a inovação, pessoas, Fernando Seabra de São Paulo, da Fiesp, enfim, é um conjunto de pessoas que vão fazer com que aquela startup tenha mentoria, que é um outro ponto extremamente importante. E aí nós chegamos aos três finalistas e afinal, ao vivo, essa sim, vai demandar a presença das startups que chegarem até aquele momento. Antes disso, é o dois vídeos e a inscrição. E pronto. Zero. E outra coisa, os finalistas têm um prêmio para a startup vencedora. Queria que você falasse rapidamente desse prêmio. Uma viagem ao Vale do Silício feita sob medida pelo perfil da startup que vencer a competição. Nós estamos escolhendo pontos específicos para que esse profissional possa sair dessa experiência do startup show ainda melhor do que ele entrou. Você poderia me perguntar, Léo, mas essas pessoas elas têm que estar num nível muito elevado de maturidade? Não. Tenho uma ideia. Colocou um mínimo protótipo viável, colocou ela em funcionamento, sabe que ela consegue funcionar, entra no startup show, participe do programa conosco e sagre-se vencedor ou sagre-se, pelo menos, participante de um produto que só tem a ganhar para essa startup e para todo o ecossistema. Nós estamos mostrando o que está acontecendo dentro desse cenário. Está feito o convite, eu acho que todas as empresas e jovens e não só os jovens, as pessoas com mais experiências com ótimas ideias. Aproveita o startup show, a gente está mostrando o site aí para você fazer a sua inscrição. Alto nível, uma grande oportunidade, assim como também o org que também faz essa mentoria com as startups. Queria que você falasse rapidamente, então, como as empresas jovens, a gente está falando de jovens, mas não são só jovens, qualquer pessoa que tenha uma ideia genial, participem do startup show e depois também entrem lá no ponto org. Eu queria que você falasse o seu site para a gente encerrar. O Orbi é um espaço de conexão para trazer oportunidades de desenvolvimento e negócio para as startups. Foi criado pelo Banco Inter, Localiza, MRV, juntamente com empreendedores dessa comunidade de startups de Belo Horizonte, chamada São Pedro Valley e esse grupo de empreendedores e de empresas relevantes no nosso estado e no nosso país criaram esse espaço para poder fomentar startups. Então, ali as startups vão ter oportunidade de ter uma estrutura física, de ter mentorias e de ter oportunidades de negócio. Então, entrando no site orb.co de conecta, de colaboração, de cocriação, então, através desse site você vai saber mais como interagir conosco e aproveitar desse ambiente. Então, é isso. Uma grande ideia, uma ideia de negócio, um problema que precisa ser resolvido, coloque as suas ideias do papel, não só no papel, saia do papel também, vá para a internet e procure aqui .org, orb.co e startupshow.com.br um concurso aí que vai ser transmitido por 10 semanas. O Rede Mítica está terminando, muito obrigado aos dois pela participação aqui. Obrigado. Você também pode acompanhar o programa nas nossas redes sociais, deixe lá um comentário e uma sugestão que pode virar um tema de discussão aqui com especialistas. A gente se vê terça-feira que vem, 8h45 da noite. Até lá, uma ótima semana para você. Tchau. 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 Tchau.